Música Vamos abrir nossas bíblias em João 8 3 Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé, aonde? No meio de todos disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pôs o que dizes? e isso diziam, tentando-o para terem do que o acusar mas Jesus, inclinando-se, o que ele fazia? Escrevia na terra com o dedo como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra e tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar os mais velhos até os últimos ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava erguendo-se Jesus e vendo a ninguém mais além da mulher perguntou mulher, onde estão aqueles teus acusadores? ninguém te condenou e respondeu ela ninguém, senhor então Jesus lhe disse então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais amém? o tema do nosso acampadei são marcas apostólicas e a gente vai começar falando um pouquinho exatamente sobre isso o que é ter uma marca? às vezes quando a gente fala de marca a gente eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês eu vou falar algumas coisas da minha idade vocês não me condenem que eu ainda sou muito jovem como minha mãe falou quem tem filha nunca envelhece está aqui a prova que eu não vou envelhecer nunca né? e aí tinha o tal da marca que era Pacalolo quem lembra disso? então ter um fruto da Pacalolo era que ah né? era assim nossa era o arraso da escola né? ter um um casaco da Pacalolo aquela marca ela fazia com que as pessoas te olhassem de uma maneira diferente você era descolada você era tudo quando você estava com aquele negócio você tinha o que ninguém tinha você era o que ninguém era e era um fruto de cabelo era um estojo era uma coisa assim se pegar hoje você nem vai querer de graça vai mandar bazar pra doação né? mas aquela marca identificava algo trazia algo que era o que a gente queria ser identificada por aquilo se olhassem pra nós que olhassem pra nós e enxergassem tudo que aquela marca falava e muitas vezes a gente se esforça muito pra ter alguma coisa que tenha alguma marca por quê? aquela marca mostra que tem uma origem faz com que as pessoas te olhem de um jeito te reconheçam com uma tribo com um estilo né? então quem é mais skatista é um tênis da Vans quem é mais pate é uma sapatilha não sei da onde cada uma dentro do seu estilo tem as marcas e quando a gente fala de ter marcas de Deus na nossa vida é exatamente isso é quando as pessoas olharem pra nós elas possam reconhecer nos nossos olhos nas nossas atitudes nas nossas escolhas no nosso dia a dia que a gente tem uma origem que a gente pertence a algo que a gente está aqui com um propósito com um objetivo que a gente tem um significado na nossa vida e esse esse significado esse porquê de viver é Jesus é Jesus essa é a maior marca que a gente pode carregar só que ser marcado por Deus é muito diferente do que a marca que os homens nos atribuem ou que o próprio inimigo quer atribuir a cada uma de nós existe a marca da aparência que tem muitas pessoas hoje que sabem fazer porquê? ser evangélica hoje virou pop está na moda não é? tem muitas pessoas que sabem fazer a cara de crente o jeito de crente a conversa de crente mas que não são marcadas no seu coração que nunca receberam uma marca de Jesus que na verdade nem sabe quem é Jesus mas para você receber uma marca você precisa passar por uma experiência e o que eu orei o que eu pedi o que eu busquei para Deus e o que eu desejo para vocês para cada uma de vocês é o que sempre aconteceu comigo nos acampamentos eu sempre saí dos acampamentos com uma marca de Deus na minha vida amém? em nome de Jesus eu quero declarar sobre a vida de vocês vocês vão sair daqui hoje marcadas por Deus marcadas pelo amor de Deus marcadas por essa ser propriedade exclusiva de Deus cada vez que eu recebo uma marca de Deus eu me torno propriedade exclusiva de Deus é uma marca que as vezes as pessoas não veem mas espiritualmente ela me identifica espiritualmente os demônios não chegam espiritualmente o mal não me toca porque eu estou com a marca do Senhor Jesus Cristo se você for estudar as marcas de Jesus você pode ir num estudo muito abrangente de todas as marcas que nós temos numa caminhada com Deus as marcas do ministério de Jesus e todas as marcas que uma pessoa que escolhe andar com Deus vai ter na sua caminhada mas exemplificando de uma maneira mais reduzida pra vocês quando você tem um gado uma ovelha quem já viu que a ovelha o cavalo eles tem uma marquinha assim né como é que é o ferro vai no fogo esquenta o ferro e marca o couro do animal por que que tem essa marca porque quando esse animal sai pro campo ele pertence a um rebanho ele faz parte daquele rebanho e só pode receber uma certa marca a marca tem um logo certo tal quem o animal que nasceu naquela terra e foi registrado por aquele dono e quando Jesus fala assim eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz quando quando Jesus fala que ele nos conhece e ele conhece a nossa voz não é que ele conhece a voz do nosso desespero não é que ele conhece os nossos berros os nossos chiliques as nossas revoltinhas ele conhece as marcas que a gente tem por ter nascido de novo pra esse Deus a quem a gente entregou a nossa vida esse Deus de amor Jesus Cristo e quando a gente tem aquela marca o Senhor olha e fala essa é minha filha o diabo não pode tocá-la quando a gente tem essa marca como é que Deus faz ai mas eu estou meio afastada mas eu vim eu estou eu caí como é que Jesus trabalha conosco a tal das 99 ovelhas e tinha uma que estava lá caída no aprisco a tal da ovelha negra pode ser né que apelidaram aquela que se perde que está sempre distraída Jesus pega todas as 99 deixa guardadinha e vai cuidar de quem daquela que está quase se suicidando está quase morrendo por quê? porque o desejo de Deus para a tua vida é que você nunca se perca nunca se perca você está andando num caminho com Deus mas quando a gente está andando num caminho quem aqui já se perdeu né? todas nós aliás mulher é meio desorientada a gente vê isso em GPS sei lá não deram download desse app em nós né? e aí para você se perder não precisa de nada é uma rua que você pega errada é um passo que você deu errado é uma conversa que você deu errada pronto você se perdeu e aí quando você se perde para você se reencontrar é tão difícil é tão difícil só que Jesus está indo atrás de cada lugar que você se perdeu e colocando uma marca do amor de Deus é como um sinal olha aqui você nunca vai mais se perder porque você sabe para onde voltar e o nosso endereço de voltar é uma eternidade com Jesus Cristo porque Deus nos deu a vida e a gente vai voltar para a eternidade para viver para sempre com Jesus amém? as coisas a gente precisa saber desfrutar daquilo que é de Deus por quê? coisa é coisa ai é lindo esse mais quer ver tal isso aqui ó vai um dia para o museu você vai vir aqui 50 anos ele pode estar meio desbotado meio quem já visitou o museu com a escola uma chatice né? quando a gente tem essa idade depois eu adoro visitar museu só eu quem gosta de visitar museu hein? ai não sou só eu que bom ai você vê aquela carroça antiga foi de fulano de tal e não sei o que lá e você vê admira porque as coisas vai ficar lá não acaba nunca elas estão lá só que a vida ela acaba essa vida aqui as vezes a gente tem uma pessoa no outro dia você volta ela não está ela não está mais lá quem que já perdeu uma pessoa que ama um pai uma mãe uma avó uma avó um cachorro né? que acaba e as vezes quando a gente tem a idade de vocês a gente acha que a gente vai ter vida para sempre porque a gente está com saúde para jogar pela janela só que a vida pode acabar como? com escolhas erradas com amizades erradas com caminhos errados ou até através da inveja de pessoas que querem mais é ver a gente no buraco o que mais tem hoje é isso uma inveja demoníaca onde as pessoas são tão inseguras de si mesmas de quem elas é dessa marca única que Deus colocou no nosso polegar porque Deus fez cada pessoa de um jeito único exatamente porque Ele não queria que todas nós fôssemos iguais mas as vezes a gente quer tanto ser igual a uma outra pessoa que a gente acaba caindo na inveja a gente esquece de ser quem a gente é ter referências é muito bom eu cresci a vida inteira tendo referências na minha mãe uma grande serva de Deus na nossa mãe só que Deus me criou com as minhas características com a minha maneira e eu preciso descobrir quem eu sou em Deus saber qual é a minha marca e aquela mulher estava marcada pra morrer porque as escolhas dela o pecado dela o adultério dela você acha que ela sabia quem era Jesus? ela nunca tinha visto Jesus na vida dela e não levaram ela até Jesus pra ela ter um encontro com Jesus ela era uma coisa ela era só um atalho um atalho pra destruir Jesus e as vezes a gente não percebe que o que o diabo quer é só destruir a nossa vida pra anular o sacrifício de Jesus na cruz porque essa luta é eterna entre a maldição e a benção um dia uma mulher errou deu ouvido a uma conversa que não tinha ter dado Eva entrou uma maldição na terra uma maldição que não fazia parte do plano de Deus e as vezes quando a gente erra entra umas pragas dentro da nossa vida que pra arrancar é uma desgraça e aquilo tirou dela o paraíso arrancou tanta coisa boa da vida dela ela só tinha cometido um erro e aquilo se perpetuou mas paralelo aquilo estava o plano de Deus que um dia na cruz do fruto da mulher que a gente falou fique grávida do seu milagre não é? Quem estava aqui o ano passado? Que bom vamos estar aqui o ano que vem também amém? fique grávida do seu milagre e um dia Maria também ficou grávida de um milagre e frutificou aquilo que pra sempre ia transformar maldição em bênção como que maldição vira bênção como que desgraça vira bênção como que destruição vira muros reconstruídos como que isso acontece? Através do sacrifício de Jesus amém? então eu não sei como é que você chegou aqui não sei o que que o diabo já destruiu na tua vida ele já pode ter arrancado tua virgindade destruído tua dignidade acabado com a tua infância destruído a tua família era o dia da morte dela mas tinha Jesus ali e como Jesus está aqui Jesus estava com o dedo no chão e quando eu estava estudando essa palavra por que que Jesus estava tocando o chão? aí Deus me levou a ver que teve três vezes na história que o solo foi tocado a primeira vez foi quando o homem foi formado do chão da terra Deus formou o homem e a mulher deu vida a segunda vez quando Jesus tocou o solo foi para que a cegueira saísse da nossa vida e ele cuspiu pegou a terra novamente colocou sobre os olhos nunca mais a gente deixou de ver o Espírito Santo nos faz ver todas as coisas enxergar da maneira correta só que a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo ao invés de ligar para a amiga é bom ligar para a amiga também mas antes disso gasta dois minutinhos com Deus e fala Deus me mostra onde eu estou errando me mostra o que eu estou fazendo então a visão daquele cego voltou a ver porque a terra novamente o elemento de criação onde Deus tocou a vida daquele cego junto com a saliva e ele voltou a ver e aqui pela terceira vez Jesus estava tocando a terra escrevendo o que que Jesus estava escrevendo Jesus estava escrevendo ali uma nova história para aquela mulher enquanto todo mundo estava querendo matar Jesus estava ali escrevendo uma nova história às vezes parece que Jesus não está fazendo nada na nossa casa na nossa família na nossa vida mas a palavra de Deus fala que Deus trabalha em favor daqueles que esperam em Deus você está esperando em Deus Deus está trabalhando em seu favor e Jesus estava ali construindo a vida que o pecado não ia poder tirar Jesus ainda não tinha sido morto Jesus ainda não tinha sido crucificado mas o poder de ressurreição em vida já estava nele e ele poderia devolver para aquela mulher o que o pecado tirou e é isso que Deus pode fazer na tua vida todos os dias devolver para você o que o pecado tirou o que as marcas do passado tiraram e aí então a terceira diferença entre ter marcas de Deus marcas aparentes que só são uma aparência mas na verdade não tem nada a ver às vezes com o que você é com o que você acredita com o que você quer ser e aí você só vive de uma aparência que não tem nada a ver com o teu interior verdadeiro e os traumas o que são os traumas os traumas são marcas malignas na nossa vida e o diabo ele busca na nossa infância no começo da nossa vida colocar traumas marcas tão ruins quando você é mais indefeso para que você carregue aquilo para o resto da tua vida e um dia eu estava falando meu Deus do céu aconselhando uma pessoa e ela tinha uma infância tão complicada que eu falava gente não tem como consertar isso aí não vai ter porque por mais que a gente ore tal foi lá na infância que formou e aí eu estava orando por essa pessoa e o Espírito Santo falou assim é por isso que eu dou um renascimento vocês entenderam isso quando o Espírito Santo de Deus falou isso eu falei agora tu entendeu todas as coisas porque não importa o que você passou no teu nascimento carnal quando você renasce você nasce de novo em Jesus Cristo então tudo aquilo que estava determinado pelas marcas da infância para que você vivesse o pior renasceu e aí você tem uma nova identidade em Jesus Cristo e aí você substitui todos os teus fracassos por vitórias com Jesus e uma das pessoas que passou por esse processo como essa mulher foi Paulo Paulo era um assassino um grande assassino e aí ele matava cristão ele não gostava de matar qualquer tipo de gente gostava de matar crente e um dia ele teve a visão dele transformada ele enxergou diferente só que lá em segunda corintios 12 vamos ler o que Paulo fala e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi me posto um espinho na carne mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte por causa disso três vezes pedia ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse o que porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim o que repouse o poder pelo que sinto prazer nas injúrias necessidades perseguições angústias angústias por amor de Cristo porque quando eu sou fraco então é que eu sou forte Paulo foi marcado e cada vez que ele se levantava cada vez que ele falava ai eu vou ser diferente ai eu vou para acampamento ai eu vou fazer esse desafio ai eu vou escrever uma carta ai eu vou viajar eu vou abrir mais uma igreja vinha o mensageiro de satanás e falava Paulo pera ai Paulo você é uma grande farsa você está fazendo ai tipinho de que você quer ser mas a verdade é que você é um assassino você matou esteva você fez o mal se a gente for colocar nos dias de hoje quem ele é um terrorista desses que a gente reprova ao máximo era Paulo e cada vez que ele se levantava vinha essa acusação do passado dele ele falava você acha mesmo que vai ser diferente o que você é é isso ai e é isso que é o processo demoníaco esse que é o espinho na carne porque você está andando direito ai você cai é normal cair quando a gente anda é normal tropeçar quando a gente anda é normal errar quando a gente quer acertar faz parte né eu estou agora com o nenenzinho o que acontece com o bebê quando está aprendendo a andar cai pra caramba cai bate a cabeça machuca levanta de novo e cai de novo mas qual que é o objetivo dele aprender a andar e porque o objetivo dele é aprender a andar ele pode cair ele pode cair quantas vezes for ele sabe que um dia ele vai andar e é isso que você tem que saber dentro de você eu posso estar caindo eu posso estar errando eu posso não consigo fazer um desafio mas eu faço dois eu não consegui esse mas eu consigo aquele eu não consigo esse segundo eu vou domingo mas não tente de deixar e não deixe que o acusador fale pra você cada vez que você cai ah tá vendo você é uma grande farsa a tua marca é a derrota a tua marca é isso daí mesmo porque esse é um espinho na carne que a gente tem que conviver e ter vitória quem aqui é assolada por essas vozes em nome de Jesus hoje você vai ser liberta disso amém e você vai ter a palavra de Deus que fala eu já venci porque eu posso vencer todas as coisas em quem naquele que me fortalece amém ter as marcas de Cristo é cantar 186 que fala assim me põe como um selo no teu coração e no teu braço porque o amor é tão forte quanto a morte isso é ser marcada com Deus Jesus naquela situação ele era um único porque só poderia atirar a pedra então aquele que não tinha pecado quem era o único que não tinha pecado naquela situação Jesus o único que poderia matar condenar e não nos dá mais chance de volta na salvação Jesus Cristo escolheu morrer por amor a mim e por você para que você pudesse vencer todas as coisas mostrando para a gente que se Jesus venceu a morte não existe nenhuma situação na tua vida que você não possa ter vitória e a bíblia é feita disso e a igreja é feita disso e a vitória de Jesus Cristo aqui na terra é essa é Moisés aquele que era o assassino o fraquinho que era para ser morto não ele era o libertador de Jesus Cristo é Davi era o adúltero era o que olhou era o que cobiçou não ele era o rei de Israel era Josué o tímido vivia na sombra é de Moisés não era o conquistador da terra prometida não deixe o inimigo pegar nenhuma das tuas derrotas e fazer com que você pare a tua vida dentro delas faça moradas nos teus desertos porque o deserto é só um período de passagem para que você tenha a vitória completa em Jesus Cristo amém pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus quando Jesus estava ali tocando aquela terra dando uma nova vida àquela mulher Jesus estava anulando três marcas que o Satanás tinha colocado contra aquela moça a da prostituição a da vergonha e a da acusação essas três coisas o inimigo ainda hoje quer colocar sobre nós ai não está dando certo se prostitui ou fisicamente ou emocionalmente ou moralmente através de uma corrupção emocional vai dar certo assim fazendo direitinho não está dando certo se prostitui a segunda coisa que o inimigo colocou sobre aquela mulher é a vergonha porque ai ah você se prostituiu agora vou te expor quem aqui já caiu numa cilada do diabo e depois foi envergonhada por isso só que o amor de Deus encobre todos os nossos pecados amém e a palavra de Deus fala assim como está longe do ocidente do oriente assim como a gente está longe do Japão assim Deus afasta de nós os nossos erros amém porque ele é um Deus de amor Jesus estava pagando dela então a prostituição a vergonha a acusação e dando ela uma nova identidade através do perdão e Jesus precisava disso Jesus precisava se envolver com a sujeira dela não porque ele não tinha pecado mas ele se envolve com cada um dos nossos erros porque ele nos ama e porque ele nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus amém cada vez que você errar quando você se cadastra para ser uma mais que vencedora não é para você ser perfeita não é para você não errar não é para que você nunca tenha erros mas é para que você tenha essa força na tua fraqueza essa vergonha na cara essa garra de cada vez que você errar você vai se levantar para ser duas vezes melhor cada vez que você cair você vai se levantar para ir duas vezes mais longe cada vez que você se afastar você vai achar caminhos para voltar o mais rápido possível cada vez que você vê que o inimigo está te levando de volta para os teus traumas para a vergonha do teu passado para a desgraça que o diabo construiu que na tua frente tem um futuro de bênçãos reservado para todos aqueles que amam e andam com Deus amém anda por esse caminho não importa mesmo se você tiver louca você não vai errar porque até o louco se andar por ele ele não vai errar então às vezes na idade de vocês eu já fiz as minhas escolhas as minhas escolhas eu fiz quando eu tinha a idade de vocês e as minhas escolhas me trouxeram até aqui só que hoje é o dia de você fazer a tua escolha e o dia que a gente faz escolha dói é uma marca não dá para ter tudo então o dia que eu falo eu quero o preto eu abro mão do branco eu quero o azul abro mão do rosa escolhas faz parte abrir mão cada vez que eu faço uma escolha e Jesus escolheu perdoar aquela mulher e deu um envio para ela vai e não peca mais nessa manhã nós vamos receber muitas marcas de Deus aqui hoje marcas que vão acompanhar vocês para o resto da vida de vocês e na vida ministerial porque o Espírito Santo já me falou que ele tem libertação cura transformação mas tudo começa com todos os dias a gente renovar as nossas escolhas quando a gente casa meninas a gente não casa uma vez só a gente muitas vezes tem que casar todos os dias com a mesma pessoa cada vez que você levanta e você quer você não trai cada vez que você levanta e você cuida da tua casa você tem que lavar roupa você tem que tantas responsabilidades você está casando de novo cada vez que você fala para tua amiga não vou para a balada não vou cair no funk você está escolhendo Jesus de novo e é essa escolha que você precisa fazer todos os dias da tua vida e eu vim aqui para vocês nesse dia falar que por mais que escolher seja dolorido e as vezes escolher parece que a gente fica com menos quantas viagens que eu perdi da galera eu fui a única que entrei na faculdade e saí e não sei jogar truco não aprendi todo mundo aprende na faculdade eu não aprendi adivinha onde eu estava na sala de aula no lugar que eu devia estar não aprendi porque minhas escolhas foram outras então na faculdade me chamavam de tia Fê pastora Fê tá bom pastora tá bom tia é é a minha escolha de vencedora eu não tenho escolha de fracassada eu sei quais são minhas escolhas e eu tenho orgulho delas porque pra mim a cervejada as caipiradas escolha de perdedor escolha de perdedor ai vai dar mais que chuchu na serra escolha de perdedora ninguém quer casar eu muitas vezes ninguém queria me chamar pra festa você acha que queria me chamar pra festa eu não beijava não ficava não dormia o que eu ia fazer na festa né então eu chamava todo mundo menos a tia Fê só que eu tinha tantas outras coisas você quando tem prazer nas coisas de Deus as coisas que o mundo tem pra te oferecer não significam nada porque a tua marca não tá no que eles tem pra oferecer a tua marca tá nas coisas de Deus e cada vez que você fala não você fica mais forte não você fica mais forte não você fica mais forte até que você não precisa falar mais não entenderam? e Jesus falou pra aquela mulher eu tô te dando mais uma chance a partir de hoje zero a zero agora vai e não peques mais gente impossível não pecar mais Jesus peraí tudo bem que você perdoa agora não pecar mais o que Jesus tava falando pra aquela mulher não viva mais como uma derrotada cada vez que você cair se levanta cada vez que você errar entre em contato com o teu erro e faça melhor cada vez que você sair pra trabalhar faça o teu melhor porque quem trabalha tem dinheiro quem trabalha viaja quem trabalha conquista quem trabalha é bom naquilo que ele é entenderam seja excelente no que você faz seja a melhor da tua classe até porque você tem que dar testemunho porque que a gente obedece pai e mãe porque é legal obedecer é um saco às vezes obedecer é uma chatice parece quanto mais se obedece mais a pessoa quer que se obedeça senhor só porque obedecer uma vez tem que obedecer dez vezes só que cada vez que eu obedeço eu estou aprendendo a obedecer a Deus também porque eu fui criada assim ordem não se discute ordem se obedece fui criada assim mas por que que hoje ainda vocês tem mais conversa bate papo ordem é ordem foi muito bom é muito bom porque quando acontecer algumas coisas na minha vida que eu não entendia foi tão fácil para mim só obedecer a vontade de Deus então quando você não estiver entendendo a vontade de Deus saiba que Jesus é o mesmo Jesus que diante da tua morte diante do teu pecado ele fala quem vai atirar uma pedra se eu estou aqui quem vai atirar uma pedra nessa pessoa e Jesus se colocou como um escudo naquela mulher e Jesus se coloca como um escudo entre nós e as nossas escolhas de morte para que a gente possa sair delas ilesas mas não pensa que você vai ter essa chance todo dia então todo dia faça dessa escolha a melhor escolha da tua vida faça desse sacrifício de Jesus que ele valha a pena na tua vida como que eu faço isso primeiro como eu falei através da opção segundo eu tenho que mudar minhas atitudes não tem acordo tem que mudar tuas atitudes tem se fala muito e é verdade mesmo as atitudes mesmos resultados se você sair daqui para fazer as mesmas coisas que você fez até hoje que te deram resultados ruins não vai ter acontecido nada na tua vida você precisa mudar a tua atitude e como a gente reconhece que alguém tem a marca de Jesus Cristo pelo sentimento quando você conversa com alguém e você vê nos olhos dela algo diferente na voz dela algo diferente você sabe puxa essa pessoa andou com Jesus Cristo Pedro era assim Pedro negou Jesus três vezes mas Jesus passou por ele olhou por ele e falou você é marcado Pedro você é marcado para ser um apóstolo de Jesus Cristo se levanta dessa dessa perdição que você entrou e vai cumprir o teu chamado e nessa manhã eu vim falar isso para você se levanta dos não que você falou se levanta dos erros que você derrapou e vai ser aquilo que Jesus te formou para ser aqui na terra sal da terra e luz do mundo muda as tuas atitudes uma a uma começa pelas mais difíceis vamos escrever aí no papel uma atitude que você vai mudar para o ano que vem aquela mulher não podia mais adulterar ela podia qualquer outro pecado adulterar nunca mais escreveram aí amém daqui um ano eu quero ouvir o testemunho de vocês qual a mudança de atitude que transformou a minha vida eu entrar em contato com os nossos erros é muito chato é horroroso né e eu tinha eu tinha algo que me destruía eu era muito ciumenta quem é que é ciumenta aí eu achei várias explicações eu tinha uma professora de história maravilhosa que ela adorava signos eu não entendi nada de signos mas ela falava ai Fernanda que você nasceu em maio os que nascem em maio são assim possessivos então eu tinha várias explicações maravilhosas para os meus ciúmes só que ele só me destruía porque eu era possessiva com as minhas amizades possessivos ainda sou mas claro que eu sou tratada curada liberta transformada mas aquilo era doentio possessiva com o meu namorado depois com o meu marido e aquilo era tanta confusão dentro da minha vida fazer a minha vida ficar tão atribulada dar que besteira nos ciúmes mas quem aqui já se lascou por causa de ciúmes gente é horroroso e aí eu ficava assim parecia que possessa não era eu por causa dos ciúmes e eu comecei era uma atitude que eu precisava mudar as vezes não é que você está se prostituindo mas era uma atitude que eu precisava mudar se eu quisesse ter paz eu precisava deixar de ser a 007 investigadora do futuro precisava precisava crer que aquilo que Deus me deu é meu e ninguém vai tocar ponto final Deus que me deu todas as coisas que eu tenho eu vou ter zelo eu vou cuidar eu vou amar mas quem protege é o Senhor eu consigo ir até um ponto dali pra frente eu vou dobrar o meu joelho e essa é uma das marcas que a gente precisa ter marcas de oração marcas de oração que não tem como ser transformada se não for através de uma vida de oração você pode fazer propósitos objetivos um dia eu falei pro meu pai falei pai por que eu me proponho eu me proponho a fazer um negócio dura 10 dias já estou eu de novo aí eu me proponho de novo dura 20 dias já estou eu de novo ele falou filha porque você nunca fez esses propósitos espiritualmente a hora que você fizer espiritualmente você nunca mais vai cair porque a carne pode até ser fraca mas o espírito é e está pronto está pronto para tudo teu espírito está pronto para tudo teu espírito está pronto para passar por uma perda teu espírito está pronto para vencer a diversidade teu espírito está pronto para tudo quem não está pronto é a tua carne mas se você viver mais no teu espírito ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida amém maior é o que habita em mim do que aquele que habita no mundo e aí eu comecei a pôr os meus propósitos espiritualmente e aí eu comecei a conseguir vencer as minhas dificuldades vencer aquilo que me destruía em nome de Jesus você vai sair daqui com essa marca nos lugares que você só tem derrota que você só é envergonhada por satanás daqui um ano você vai tirar essa vergonha do teu caminho eu profetizo sobre a vida de vocês e no lugar da vergonha de vocês Deus tem para cada uma de nós dupla honra amém quando a gente está bem perto de viver algo que Deus reservou para nós parece que é a vergonha final seja surda para as críticas para os comentários para os falatórios persevera não importa é um ano são dez anos são quinze anos um dia eu ouvi você vai orar você vai ser igual essas crentes que oram mais que dez anos por uma situação vou vou orar dez quinze vinte trinta anos porque eu confio no Deus que me prometeu e se Ele me prometeu Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas dEle na minha vida na tua vida então pratique a palavra de Deus vai em todos os jejuns faça todas as alianças participe de todos os acampamentos enquanto a vitória não tiver no teu dedo na tua casa na tua vida não pare de lutar contra as tuas derrotas e assim você vai ter a marca da filha de Deus que não é vencida pelo mundo mas vence todas as coisas através do poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas amém eu mudo atitudes eu troco amizades não dá viu não dá é bonitinha é engraçadinha cresceu com você foi separada na maternidade mas não dá para andar com você se as atitudes dela te afastam de Deus amém só dá para ser amiga de quem é amiga de Deus eu estou falando para você bater na cara dela cuspir fazer bullying na internet não tá não tô tá você vai ser bem fina educada como uma mais que vê sempre vai cumprimentar com o sorriso que a bispa a sônia me ensinou sabe qual que era a gente ia para aquelas reuniões chatas com ela eu e Tide e aí não acabava mais né que filho de pastor é o primeiro a chegar a última a sair aí a gente começava a ficar de cara feia e ela falava ponha um sorriso no rosto de mostrar os dentes a gente ficava assim ó saia com dor no maxilar ensaiei tanto que é o tamanho do meu sorriso hoje então dá um sorriso desse de mostrar os dentes deixa eu ver mostra aí para o lado vê se está ensaiado tá bonito tá bom gostei tá de mostrar os dentes mostrou todos esse aí tá esse aí bem sincero então quando você vê a fulana você vai dar um sorriso é de mostrar os dentes vai falar não vou obrigada tá porque testemunho também conta se um dia você quiser que ela não vá para o inferno e ela ande no mesmo caminho que você ande seja um testemunho na vida dela amém e na vida da tua casa também a pessoa precisa olhar em você e ver que você é isso o testemunho é tudo queridas é tudo e praticar é uma delícia dá um orgulho tão grande cada vez que a gente consegue vencer aquilo que vencia a gente e tudo isso não é só para a Bispa Fê é para você que veio buscar isso hoje também porque um dia eu estava sentado no teu lugar buscando tudo isso eu mudo atitudes eu mudo os pensamentos e tudo isso me traz o que? cura do meu passado se o inferno promessas amém só que para isso você tem que se esvaziar você tem que se limpar de dores do seu passado vocês estão aqui hoje e Jesus está falando não importa o que aconteceu lá atrás vocês têm uma vida inteira pela frente uma vida inteira o Espírito Santo de Deus está me falando de meninas que foram tocadas abusadas sexualmente palavras que a tua mãe que o teu irmão jogou contra a tua vida e cada vez que você entra numa TPM que você você lembra delas começa a orar e pedir para Deus te limpar fala Senhor eu não quero mais ter marcas demoníacas dentro de mim toca a terra do meu coração arranca as raízes de amargura eu preciso sair daqui para vencer Senhor começa a falar com Deus o que Deus precisa tirar do teu coração Senhor Deus Pai de amor nós intercedemos pela vida dessas queridas pais que vieram hoje aqui receber uma marca que vem de Deus Pai Senhor só o Senhor pode pode só o Senhor pode tirar as pedras que o inferno já tem preparadas para jogar sobre nós Pai o diabo está pronto para nos enterrar Pai o Senhor vai te marcar com a marca mais linda que Ele que Ele tem que Ele tem para nós que é o amor de Deus aquela mulher precisava sair do pó ela precisava sair do pó e começar de novo às vezes a gente precisa pôr a cara no chão colocar a cara no pó e saber que é daí que Deus nos colocou muitas vezes a gente cai mesmo e a gente coloca a cara no pó mas ali no pó está o dedo de Jesus escrevendo de novo uma nova história de novo mais uma chance de novo Ele fala eu não te condeno eu não te acuso eu não te reprovo vai vai e vence vai e vence o que você precisa vencer? ah Senhor da vitória as tuas filhas Pai as pessoas vão falar ah meu Deus eu não sei o que aconteceu com aquela menina ela voltou tão diferente daquele acampamento eu não sei o que aconteceu com ela ela voltou transformada ah foi o que Jesus falou pra Paula a minha graça te basta a minha graça te basta a minha graça te basta as vezes a gente acha que precisa de tanta coisa a gente precisa da graça de Deus se você tiver a graça de Deus ai não sei o que aconteceu ai chamou ela pra trabalhar graça graça de Deus ai eu nunca trabalhei em vendas graça de Deus ai mas eu nunca eu nunca evangelizei graça de Deus a minha graça te basta a minha graça te basta ai levanta tua mãe e fala Senhor me dá mais uma chance como o Senhor deu aquela mulher Senhor Senhor eu te louvo porque hoje aqui o teu sacrifício está tendo mais uma vitória contra o inferno eu te louvo Pai porque o pecado não pode matar nada o pecado não pode anular o teu sacrifício porque os erros não mataram a caminhada com o Senhor Jesus eu te louvo por cada uma das tuas filhas que estão aqui nessa manhã Senhor agora meu Pai tu és o Deus criador de todas as coisas tu és aquele que traz a existência aquilo que não existe meu Pai Pai mais do que as vitórias externas Senhor eu quero que as tuas filhas saiam daqui com vitórias emocionais Pai curadas na alma Senhor marcadas com a libertação do Espírito Santo de Deus que hoje chama cada uma de vocês sai sai para a liberdade sai para a liberdade do Filho de Deus toda palavra contrária lançada contra a tua vida eu anulo agora em nome de Jesus toda condenação colocada sobre a tua vida está anulada agora em nome de Jesus liberta mesmo Senhor ah meu Pai o Senhor me mostra portas sendo abertas como um passarinho que está sendo solto de uma gaiola você vai voar os voos que você não tem conseguido voar você vai conseguir vencer as tuas inimizades com Deus as tuas inimizades consigo própria as tuas inimizades com o próximo arrecantere barabaias eu profetizo sobre a vida de vocês meninas curadas meninas equilibradas arrecantere barabaias espíritos de loucura depressão suicídio ódio revolta eu denuncio cada um desses principados não tem poder não atua na vida delas vai pro abismo agora sai sai por sete caminhos e agora Pai só a presença do teu Espírito Santo em cada uma das tuas ilhas levanta as tuas mãos pro céu e fala me enche Espírito Santo de Deus me enche Espírito Santo de Deus pode sentir que o Espírito Santo de Deus está derramando uma brisa um óleo de alegria começa a falar em novas línguas ah quem não é batizada começa a falar o Espírito Santo de Deus está aqui ora canterá barabaias re canterá barabaias are canterá barabaias Espírito Santo vem me encher Espírito me toma e não resolve tua vontade eu quero ter e não eu quero eu quero eu quero